Seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo de hoje vamos falar de Santo Inácio e seus 40 companheiros que vieram evangelizar aqui no Brasil a terra de Santa Cruz. Mas antes disso vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse templo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apesar de terem sido proclamados protetores do Brasil em 1574, esses 40 mártires jesuítas vieram de Portugal e Espanha e morreram a 9 milhas da costa nas Ilhas Canárias enquanto se dirigiam para o Brasil, sem ter pisado em terra. Mas o desejo de evangelizar esses povos dispostos a dar a sua vida faz bem merecedores desse título de protetores do Brasil. Inácio de Azevedo nasceu em 1527, em Porto, Portugal. Aos 21 anos de idade, em 28 de dezembro de 1548, ingressou-o nos jesuítas de Coimbra, na ordem fundada por Santo Inácio de Loyola. Estabeleceu-se por sua fé genuína e ativa, tornando-se por vários meses reitor das faculdades jesuítas de Lisboa e Braga. Em 1558, também foi deputado provincial da ordem em Portugal. Em 1566, Inácio de Azevedo foi enviado como visitante da missão do Brasil, onde os jesuítas, que haviam chegado lá apenas 17 anos antes, seguindo os colonizadores portugueses, já haviam estabelecido algumas casas, mesmo no meio das tribos canibais. Após três anos de sua permanência nas missões brasileiras, retornou a Roma em 1569. Para relatar suas experiências, pediu ao general jesuíta da época, São Francisco Borja, para enviar novos e numerosos missionários, sendo o Brasil ilimitado como território e com tanta possibilidade de evangelização entre esses povos não cristãos. Foi lhe dada a tarefa de coletar nas províncias jesuítas de Portugal e Espanha. Inácio reuniu 68 jovens e religiosos para prepará-los para os trabalhos em um período de cinco meses. A frota partiu em 5 de junho e chegou à Ilha Portuguesa da Madeira no Atlântico em 12 de junho, ao largo da costa norte da África, ficando lá sob as ordens do vice-rei. O capitão do St. James, que era o barco comerciante, preferiu seguir para o Brasil. Inácio também decidiu continuar, mesmo sem a proteção da frota, ciente dos perigos dos navios. Deixaram os missionários livres para seguir. Quatro desistiram, imediatamente substituídos por outros quatro retirados do navio-chefe. O San Giacomo, que era o navio que eles pegaram, partiu da Ilha da Madeira em 30 de junho e conseguiu navegar facilmente com os ventos favoráveis, mas chegou a nove milhas da costa, nas Ilhas Canárias, em meados de julho de 1570. Teve que parar por causa da falta de vento. Lá, ela foi atacada por cinco navios liderados por protestantes calvinistas, protagonista das guerras religiosas de 1562 a 1598, comandados pelo francês Giacomo Soui. Os protestantes foram ordenados a poupar a tripulação e os passageiros, mas para exterminar os jesuítas. Na verdade, os 40 religiosos, menos um Giovanni Sanchez, de 14 anos que, como cozinheiro, serviu os protestantes, foram massacrados com espadas e lanças, e jogados no mar, mortos ou morrendo. Eles voltaram a ficar com 40, porque o jovem, filho do comandante do navio Giovanni San Juanino, usando rapidamente a batina de um dos mortos, foi levado e morto pelos protestantes, entregando assim a sua vida a Deus. Não queria omitir a sua fé. O martírio ocorreu em 15 de julho de 1570, exceto um que foi morto no dia seguinte. Em Ávila, Espanha, Santa Teresa de Jesus, em êxtase, viu um dos mártires, seu primo Francesco Pérez Godoy, ascendendo ao céu com seus companheiros, e dar o aviso ao seu confessor. Notícias do Brasil depois confirmaram a visão. Os 40 mártires da fé, formados por 26 padres, 13 leigos e um candidato, foram imediatamente reverenciados como mártires no Brasil, onde na Bahia tiveram uma primeira celebração solene em 15 de julho de 1574. E também em seus países de origem, Portugal e Espanha. O martírio destes 40 beatos, se de um ponto de vista puramente humano, não parece mais do que um fracasso, de um olhar cristão, consiste em uma estrondosa vitória. Porque evangelizar não é uma jogada de marketing, baseada em estratégias retóricas e de propaganda, mas uma ação da graça, uma iniciativa de Deus, que quer serviço de homens, unidos ao sacrifício de Cristo crucificado. Conforme aquilo que São Paulo já dizia, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Não porque falte algo ao sacrifício do Calvário, cujo valor é infinito e superabundante. Mas por quê? As graças que lá foram conquistadas pelo Cristo, o Pai as quer comunicar mediante instrumentos humanos, membros do corpo místico de seu filho. O martírio, nesse sentido, é uma forma de união a Cristo, de dependência dele, de merecer as graças que só por meio dele podem vir. Razão que podemos dizer que o Beato Inácio e seus companheiros salvaram mais almas morrendo por Cristo do que teriam salvado se houvessem desembarcado iliso. Que eles, coroados no céu, com a palma do martírio, intercedam continuamente por nós, a fim de que no Brasil não desapareça nunca a fé que eles vieram pregar. E sempre haja homens prontos a seguir o exemplo que nos deixaram com a sua fortaleza. Então que essa possa ser a virtude a ser buscada por nós no dia de hoje a virtude da fortaleza, que em meio aos sofrimentos do nosso dia a dia busquemos a Deus de todo o coração, de toda a alma, não se omitindo da fé e sendo mártires dos tempos atuais, professando o Evangelho aonde quer que formos. Amém? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Fique com Deus, curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera! Persevera!